Hoje eu não vou fazer chamada, todos vocês que estão presentes aqui no Youtube, no Youtube, vindo dos mais variados canais que eu vejo aqui no chat, eu recebo concentrado os comentários de todos vocês, a todos vocês, meu bom dia, mas eu vou abrir hoje o nosso programa de maneira solene, muito especial, raro nesse programa, mas vou abrir o programa pedindo a todos vocês atenção, concentração, respeito para a execução do hino nacional brasileiro, do INE, do INE Nacional Brasileiri. Toca aí, Claudião. Que filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó padre amada, desfiles desde soles, mãe, gente, Brasil, pátria amada, Brasil. Claudião, não foi suficiente. De novo. Por favor. Que filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó padre amada, desfiles desde soles, mãe, gente, pátria amada, Brasil. Desfiles desde soles, es mãe gentil, Brasil. Rapaziada preocupada com Pablo Marçal, e há muitas razões para se preocupar com a ascensão de Pablo Marçal, mas em termos político-eleitorais, a divulgação em ato de campanha, no caso de Guilherme Boulos, dessa perversão do hino nacional, o hino nacional sob a tal linguagem neutra, não precisa de Marçal, não precisa de adversário. Quem faz isso com o hino nacional numa campanha eleitoral, não precisa de adversário, marcado pela própria natureza, certo? Isso aí é difícil até quantificar quantos votos se perde ou quantos votos se dá em uma manifestação como essa. Inclusive, se eu não me engano, tem infração, nem acho que deveria, mas até acho que há uma multa, alguma infração para a perversão do hino nacional brasileiro. Desfiles deste sole.